do VINC, grande lançamento, grande lançamento, passou na boca do gol, abriu o claro, levantou, buscou o gaúcho, foi lá Zé Carlos, trabalha o Sodré, ajeitou, bateu o Humberto, olha o Valdir, vem chegando o Valdir, bateu direto, soltou, olha o Paulo Roberto, tá no piloto, o Valdir pegou a bola na direita, fez uma grande jogada, soltou uma bomba, o Zé Carlos não pegou, no rebote veio o Paulo Roberto, Atlético 1, Paulo Roberto, Berlândia 0 no Mineirão, bola fechada, tá no piloto, Gaúcho no desvio, Neto cobrou fechado no primeiro poste, o Gaúcho apenas encostou na bola, tirou completamente a ação do goleiro, Atlético 2 a 0, percebeu bem o Dacipo, colocou o Neto na frente, tentou cobrir, subiu o Zé Carlos, aí do Vink, vai levando o Vink, vai chegando o Vink, abriu, claro, pode fazer, tocou em cima do goleiro, Sodré, pode bater dali, foi o que ele fez agora com perigo, pro Gaúcho, encostou pro Neto por cima, de perna esquerda direto em cima do Humberto, são os jogadores do Atlético dentro da grande área, o Valdir no rebote, a cabeçada do Paulo Roberto pra fora e se passa o Gaúcho tava enganado.